Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no teu canal. Hoje tenho um treino espetáculo a partir, ok? Hoje vai ser o treino da repetição. Eu e o Ruto não vamos fazer. Aí é milagre. Mas antes de tu começar a fazer, parou, parou, parou. Vais buscar um papel e uma caneta. Exatamente. Papel e uma caneta para quê? Para, nos 10 exercícios que eu te vou agora sugerir, para tu fazeres, vais registrar quantas repetições tu consegues fazer, no máximo possível. Vamos falar assim. Vais fazer 45 segundos, descansas 15. Fazes 45 segundos do primeiro exercício, descansas 15, 45 do segundo, até os 10. Primeiro exercício, 45 segundos, fiz x repetições, registro-te no papel. Segundo exercício, sempre assim, ok? Então olha, fica com o Ruto agora que ao vai-te dar dois exercícios, beijinhos e abraços e eu chamo-me Nuno, se inscreve no canal, se você já sabe. Bú, fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto